Olá Romeiro, olá Romeira, colina do Padrinho Cícero, dá uma olhadinha no seu monumento, aquele lugarzinho que é seu Romeiro, que você já bem conhece, que é o principal ponto de visitação do Romeiro. Você viu aí no vídeo passado, no vídeo anterior aí, o Romeiro de Agrafina no Pernambuco, um grupo grande de Romeiros, estão por aqui ainda, esses aí que você está vendo, né? E na sequência aqui vamos descer lá no estacionamento, para estar registrando, os ônibus de Romeiro que estão aqui, o Romeiro que veio de tantos estados e cidades, aqui do nosso norte e nordeste, vizinho também, por que não dizer, do Ceará. Então vamos caminhando aqui, vamos descer a via de acesso, e vamos até lá no estacionamento, para a gente estar registrando e vendo ali os ônibus de Romeiro, muitos Romeiros que também vêm nos seus carros particulares, topics, né? Uma viagem mais sossegada, mais tranquila, mais confortável, né? Apesar de que o Romeiro gosta da festa, gosta da festa, do ônibus, do fretante, né? Da alegria do Romeiro que vem cantando ali, que vem rezando, louvando a Deus, a mãe das dores. É assim que o Romeiro realmente gosta de viajar, né? Então vai vendo aí a nação Romeira, que está aqui em Juazeiro do Norte, na colina do Horto do Padrinho, nesta Romaria, Romaria da mãe das dores 2024. Tá lindo, tá lindo, hein? Horto do Padrinho, muitos Romeiros. Passando aqui, vamos já também entrar no Casarão, no Museu Vivo do Padrinho, para a gente estar registrando ali e vendo a movimentação, o rosto do Romeiro, ali na Sala dos Milagres, vendo ali as imagens de resina, né? Que tem lá, tamanho real. Vamos ver o rosto do Romeiro. Vamos registrar tudo para você. Olha ali, Romeiro de Santa Luzia do Norte. Forte abraço. Já peço para você, coloque aí nos comentários de onde você está vendo esse vídeo, qual a sua cidade, qual o seu estado, dá uma olhadinha aqui na ornamentação para o Romeiro tirar a foto. Olha aí a mãe das dores, a imagem da mãe das dores, ao lado do Padre Cícero, o servo de Deus. Fô lindo, hein? Então o Romeiro vai chegando e vai registrar aqui a sua foto, ao lado do Padre Cícero, da mãe das dores. Maravilha, maravilha, hein? Tá lindo o Horto do Padrinho. Nessa sequência de vídeo aí que faço para você, Romeiro, para você, Romeira. E faço com todo o prazer do meu coração, pois nos aproxima, mesmo a distante, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente, mas aqui se vai formando e criando uma grande família, onde a gente vai ali interagindo, você vai vendo aí tudo o que acontece aqui em Juazeiro do Norte, mesmo em tempo, que não é em tempo forte de Romaria, mas estamos sempre aqui pela colina do Horto do Padrinho, bem como também mostrando, registrando outros fatos que acontecem aqui na nossa cidade. Então aqui no canal Rony Observador, você tem muito conteúdo aí para você estar vendo, né? E registrando tantos momentos. Olha aqui a via de acesso, com as lojinhas aí. Olha a quantidade de Romeiros passando por aqui. Olha lá na frente como está bonito, olha. Show, hein? Vamos descendo aqui para ir até o estacionamento para estar registrando ali os ônibus de Romeiro. Venha comigo. Olha o grupo de Romeiros com o seu chapéuzinho de palha. Lindo, hein? Lindo demais. A marca do Romeiro. E olha, chegando aqui no estacionamento da colina do Horto do Padrinho, muitos ônibus de Romeiro. Claro, cedinho tinha muito mais. E mais ou menos nessa hora que estou por aqui, tem muitos ônibus que estão lá embaixo sendo ornamentados pelos próprios Romeiros para a grande procissão dos ônibus que irá acontecer logo mais hoje à tarde. Mas, veja aí, ó. Muitos ônibus por aqui. Tem muito Romeiro na colina do Horto do Padrinho. Hoje, basicamente, é o último dia. Poucos Romeiros ficam para a procissão. Mas aqueles que ficam não se arrependem porque é uma das maiores procissões ou poderia dizer que é a maior procissão que tem aqui na nossa cidade, né? Tem a procissão também de São Francisco de Assis que é muito grande, né? Próximo dia 4 aqui em Juazeiro do Norte. E muitos Romeiros vêm antes um pouquinho para ir para Canidé e eles passam aqui por Juazeiro primeiro. Então, dá uma olhadinha aí. Muitos ônibus de Romeiros. Muitos Romeiros aqui como você já acompanhou aí no vídeo passado. Dá uma olhadinha lá. Show, hein? Maravilha, maravilha. Olha aí. Ônibus de Crateus. Ônibus é, né? Mas não sei se os Romeiros são, né? Mas tem aí, ó. Muitos ônibus de Romeiro. A delicadeza do Romeiro. Olha ali a delicadeza que botou aí. Romeiro do Padre Cícero e da Mãe das Dores no micro-ônibuzinho. Show, hein? O Romeiro ali que já fez a sua visitação. tá ali aguardando os outros companheiros pra tá indo pra outro ponto de visitação. Olha mais um ônibus aí. Tá lindo demais. Lindo demais, hein? Maravilha. Show, show, show de bola. Quantos ônibus de Romeiro. Um mais bonito do que o outro, hein? Olha como isso é bonito. E assim o horto do padrinho aqui lotadinho de ônibus de Romeiro. Maravilha, hein? Show. Forte abraço pra você, Romeiro, do Piauí, da Paraíba, do Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia. Forte abraço pra você, Romeiro, de tantos lugares aqui no nosso norte, nordeste. Show, hein? Dá uma olhadinha aqui na ornamentação no Parabrisa do ônibus. Padre e o Cícero, a Mãe das Dores, o Divino Pai Eterno. Show. Vieram nesse? Vieram nesse? Muito bem. Vieram de onde? Cajazeiras? Pernambuco. Maravilha. Então olha aí o Romeiro de Agrestina do Pernambuco. Olha o ônibus aí fazendo a manobra. Já fez a sua visita. Partindo pra outro ponto. Show, hein? Olha lá a plataforma de embarque e desembarque do teleférico. E assim vai acontecendo a romaria de Nossa Senhora das Dores. Olha aí o ônibus que já fez e vai descer pra outro ponto. Maravilha, hein? Show de bola. Show de bola. Olhando do outro do Padrinho Cícero, direto aqui do estacionamento. Muitos ônibus de Romeiro. Surubim e casinhas de Ossérgio de Nazaré. Romero que tá aqui em Juazeiro do Norte. Maravilha, hein? Mais um ônibus aí de Surubim no Pernambuco. Olha, mais um ônibus ali que já vai saindo, hein? Show! Olha o Romeiro, olha o Romeiro. Show! É assim que o Romeiro vai visitando, vai fazendo sua festa com ônibus que chega, que vai. Lindo demais, lindo demais. Boa viagem. Seja muito bem-vindo você que está aqui em Juazeiro. Você que não pode estar vindo de alguma forma, mas aqui no canal Rony Observador você vai acompanhando tudo aí pra você. Exclusivamente pra você, Romero. direto aqui do estacionamento da colina do Horto do Padrinho. Show, hein? Lindo demais. Descendo aqui. Pegando aqui todos os ônibus que aqui estão. Muitos Romeiros do Pernambuco. Ali no Parabrisa tem a bandeira do estado do Pernambuco. Romero de Surubim. Um forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado pela sua presença e pela sua estadia aqui em Juazeiro do Norte. Olha aqui a bandeira aí do Pernambuco. Fica aí o registro pra você, Romero, que está aqui. De repente você está aí vendo esse vídeo, você veio nesse ônibus. Coloque aí nos comentários, hein? lindo demais, hein? Colina do Horto do Padrinho nessa Romaria do Nossa Senhora das Douros 2024. Está lindo demais. Muitos Romeiros fazendo aqui uma sequênciazinha boa de vídeo pra você, pra ficar tudo registrado, pra ficar no seu coração, no coração do Romeiro que veio e aquele também que por algum motivo não pôde estar aqui nesta Romaria. Você vai acompanhando tudo aí e todos os registros, né? Vamos subir daqui e vamos lá pra o Museu Vivo do Padrinho pra gente estar registrando ali a presença do Romeiro, a visita dele lá dentro do museu vendo o seu rosto, mostrando pra você quem está aqui em Juazeiro do Norte. Olha lá o teleférico passando pertinho ali. Show, hein? Você já usou desse equipamento? Se sim, coloque aí nos comentários, certo? Com as bênçãos do Padre Cício, da Mãe das Dores, com as bênçãos de São Francisco das Chagas, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço, Romeiro. Deus abençoe, graça e paz.